Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nessa limpeza eu gravei pra vocês o antes da pele do meu cliente, na qual a principal queixa dele era a oleosidade na zona T e alguns crevinhos. Porém, eu como esteticista e profissional da área, observei também que apesar dessa oleosidade, ele apresentava um desequilíbrio ali na barreira por conta dessas alterações e descamação no rosto. Então acompanha essa limpeza hoje comigo. Bom, iniciei a limpeza utilizando esse sabonete líquido da Extratos da Terra, que é um sabonete que eu gosto bastante, daquele mini kit que já tem um vídeo bem antigo no canal, falando um pouquinho. Ele é um sabonete enriquecido com frutas vermelhas, antioxidante e também tem tensoativos mais naturais que vão auxiliar nessa limpeza mais suave. Ele é um sabonete em gel, o cheirinho dele é muito suave também, ele é bem agradável, porque pra quem sofre com peles sensíveis ou não gosta muito de cheiros fortes, de fragrâncias muito fortes nos cosméticos, ele é bem legal. Eu umideço um pouquinho a minha luva ou até mesmo já o rosto do cliente e vou aplicando o sabonete aí por toda essa parte. Podem surgir algumas dúvidas de vocês referente à limpeza de pele masculina e como a gente faz em relação à barba. Vocês podem observar que a barba desse meu cliente, ela tá bem grande, e tá cobrindo bastante essa região do rosto dele, então eu faço a limpeza só nessas partes onde fica aparente mesmo a pele. No caso de pacientes, né, que vocês, por exemplo, esteticistas, profissionais da estética, estudantes que me acompanham, realizarem em pessoas que acabaram de fazer a barba, eu tô com a barba um pouquinho mais ralinha, podem fazer por cima que aí não tem problema, tá bom? Então, em seguida, pra retirar esse produto, eu vim com uma toalha de algodão. Essa toalha eu ganhei de uma tia minha, ela vem num rolinho e eu não tenho nem como eu falar pra vocês onde que ela comprou, porque ela me trouxe do Japão. E eu recortei, é uma toalhinha de 100% de algodão, e como ela vem de rolinho, enrolada, assim, vem bastante, eu mesma fui cortando em formatinhos de quadrado, pra facilitar na hora da limpeza. Então, eu peguei esses quadradinhos, fui umedecendo em água, e já deixei separado pra me auxiliar pra retirada de cada produto durante a limpeza de pele. Em seguida, eu venho com essa linha da Apple Skin da Flair, que é um creme esfoliante facial. Eu tenho adorado utilizar ele nas minhas limpezas, e você encontra esse creme no site da Beleza 10, que eu vou deixar aqui o link na descrição. E pra produtos, tá, que vocês forem comprar, não somente da Flair, tá, pessoal? Todos os produtos do site da Beleza 10, acima, nas compras acima de R$199, vocês têm 5% com o meu cupom, que é TAIS05, que eu também vou deixar na tela e também abaixo pra vocês. Vou aplicando também um esfoliante de forma delicada. Eu gosto muito desse esfoliante porque ele facilita a permeação, né, faz essa estimulação e essa renovação celular. Vai trazer um afinamento da camada córnea, pra facilitar justamente essa permeação de ativos. Ele é indicado pra quase todos os tipos cutâneos, mas eu indicaria que pra peles, assim, que estão com presença bastante de acne, ou até mesmo peles sensíveis, eu optaria por utilizar um outro tipo, ou até mesmo não utilizar esfoliante, tá? Se for um esfoliante físico igual esse. Ele tem na sua composição alguns ativos e sílicas, né, que vão fazer esse afinamento. E, além disso, ele tem extrato de maçã e chá verde. Ele tem um cheirinho de maçã verde, gente, muito gostoso. E parece no vídeo, tá, que eu tô esfregando muito forte, só que a minha mão, ela tá uma mão muito leve, tá? Eu não tô pesando a mão nele. Então, por esse esfoliante ter bastante granos na sua composição, eu faço essa esfoliação, assim, com a pressão da minha mão de forma muito suave, tá? Esse é um conselho que eu dou pra vocês. E, então, de novo, com essa toalhinha, eu vou retirando. Esse é o algodão, né, que eu fui cortando. É importante a gente retirar bem, não deixar nenhum grano na pele do cliente, pra ele não sentir nenhum incômodo, tá bom? E, então, de novo, com essa toalhinha, eu vou retirar bem, não deixar nenhum grano, tá bom? Em seguida, eu venho com essa linha de Filler, o Filler System, da Element, que eu gosto bastante. É uma máscara linda, 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 gente. Ela tem essa textura em gel. E é uma máscara pra hidratar. Muitos de vocês, principalmente, quem me acompanha há pouco tempo, deve estar se perguntando por que eu tô utilizando uma máscara antes da emoliência, né, antes de fazer a extração. Justamente porque, no início do vídeo, eu expliquei que o meu cliente, ele tá com uma falta de hidratação. As pessoas confundem que uma pele oleosa, muitas vezes, não podem passar hidratante, mas isso é um mito, tá, dentro da estética. Todas as peles, todas as peles, sem exceção, precisam de hidratação. E, numa limpeza de pele, eu gosto bastante de colocar ali no protocolo personalizado a pré-emoliência. E nessa pré-emoliência, que eu já expliquei em outros vídeos, muitas vezes entram as máscaras hidratantes. E essa máscara, por ela ter essa textura em gel mais refrescante, como ter ali vasos, vários, né, desculpa, pesos moleculares de ácido hialurônico, ela vai ajudar nessa hidratação, trazendo mais vício, trazendo mais água pro tecido, tanto na epiderme, quanto na derme também, porque o cliente, ele vai sentir, assim, que a extração não vai ser tão dolorosa, tá? E vai contribuir, contribuir muito mais pra extração, ela ser mais eficiente. Em seguida, eu venho com o creme, também, da mesma linha do esfoliante, que é a linha Apple Skin, da Flair. E esse, esse emoliente, gente, ele é simplesmente sensacional. Ele é um dos poucos emolientes, assim, que eu conheço, que tem na composição o óleo essencial de Chia Tree, ou Melaleuca, né? Porque o óleo essencial de Melaleuca, ele conta com benefícios antifúngicos, né, bactericidas, ele auxilia ali no combate da acne, no combate da oleosidade, e ele é um emoliente muito, muito bom. Além disso, eu amei esse emoliente, porque ele não contém trieta. Eu prefiro utilizar, eu não utilizo nenhum emoliente que tem trieta no meu espaço, é uma opção que eu tenho, tá? Porque a treta, ela pode gerar uma certa sensibilidade, não é indicada pra peles, por exemplo, com ingestantes, peles com rosácea, enfim. Então, esse creme, ele super me agradou. Além disso, ele conta, também, com extrato de arnica, de chá verde e de maçã. E, nessa pele, eu optei por não fazer o uso do vapor, tá? Eu vim com um rolinho de quartzo rosa, só pra fazer uma massagem, mesmo enquanto esses produtos iam agindo. E a massagem, no caso, ela vai estimular ali a circulação, e vai fazer com que esse emoliente e a máscara que eu apliquei, terem ainda mais efeito na pele. E trazer um efeito relaxante que a gente gosta, né? Eu deixo agir em média uns 10 a 15 minutos, tá bom? Marco ali o tempo no relógio, no celular, antes de fazer essa extração. E agora, vamos pra parte que muitos de vocês amam, né? Eu também. Não é só porque eu sou profissional, não. Eu sempre gostei de assistir vídeos de cravinhos, vendo as peles ficando mais bonitas, mais limpinhas. E no caso aqui desse meu cliente, ele tinha aqueles cravinhos bem pequenininhos na região da testa, então eu fui tirando ali os que estavam de maior visualização. Vocês me perguntam muito nos comentários se eu utilizo lupa, e eu utilizo sim, gente. Adoro a lupa. E se você tá gostando desse vídeo, ó, apareceu aí pra vocês na tela, né? Já curte, que me ajuda aqui no canal. Se você é novo também, seja muito bem-vindo. E aproveita e já se inscreve e ativa as notificações, porque tem vídeo aqui, gente, segunda, quinta-feira e sábado. Então vocês podem acompanhar um pouquinho de dicas de estética, acompanhar alguns procedimentos, várias dicas e conselhos que eu dou dentro dos protocolos faciais, nas limpezas de pele que eu posto aqui toda quinta-feira. E aos sábados também, que eu tô postando bastante sobre massagem, sobre técnicas manuais, né, de bem-estar. Essas terapias que eu amo e eu acho super relaxante. Depois eu fui pra essa região do nariz, que era onde mais incomodava ele, e tinha bem mais cravinhos mesmo. E o nariz a gente tem que ter muita cautela, tá? Porque é uma região mais sensível, as pessoas sentem mais desconfortos, mais dores. Infelizmente, né, não tem muito jeito, mas com carinho ali, com a pressão moderada, a gente vai fazendo essa extração e sem gerar traumas nos clientes. Essa palavra é muito forte, né, trauma, mas eu recebo muitos relatos aqui no YouTube, já recebi no Instagram e também no meu espaço, né, de clientes que fizeram limpeza de pele e se tornaram até um certo trauma de tão doloroso que foi. Bom, pra gente depois fazer essa parte de hidratação e também controlar o pH, trazer uma refrescância pra pele, eu trouxe essa loção, apliquei depois de retirar, tá bom? E vocês encontram essa loção no site da Tulipia. Essa loção tônica, ela faz parte da linha Maresi, é uma das linhas que eu mais amo deles. Tem um cheirinho super gostoso, contém, por exemplo, extrato de algas marinhas, de coco, ela é super refrescante e relaxante, gente, eu gosto bastante. E aí eu vim testar com vocês esse recebidos da Beleza 10, que é essa máscara de carvão ativada. Eu fiquei super empolgada pra mostrar pra vocês aqui no canal. Máscara linda, né, gente? E o carvão ativado, ele tem ali vários benefícios pra peles, principalmente pra peles oleosas, porque ele ajuda nessa questão da oleosidade, equilibrando, né, regulando a oleosidade. Tem um efeito detox e antipoluição. Além disso, esse carvão, ele vai agir como um imã na pele, então ele vai extrair todas as impurezas, todas as sujeiras, né, e tem ali todo um combo de ativos nanotecnológicos, que vão ajudar também a nutrir, estimular o metabolismo energético das células, desde a primeira aplicação. É uma máscara que também é hidratante, porque na composição dela, ela conta ainda com ativos como, por exemplo, a creatina, o panthenol, ácido hialurônico e um complexo de aminoácidos. Então, pode apostar aqui pra peles oleosas também, pra peles acneicas, vai ser aí perfeita. E ela foi, assim, uma escolha muito boa, porque nesse caso, o meu cliente, ele tem a pele oleosa e ele tava apresentando desidratação. Então, deixei ela agir aí por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, deixei a almofada massageadora também da Breda 10, que tá fazendo um sucesso. Eu já postei desde o dia que eu recebi lá no Instagram. E muitos de vocês me mandaram mensagem. Eu tenho amado, gente, utilizar. E os feedbacks dos clientes têm sido muito bons. Todo mundo tem elogiado. A gente só tem que tomar cuidado de colocar a almofada de uma maneira que fique confortável pra ele, tá bom? E eu deixo agir, assim, às vezes, a almofada uns 7 minutinhos. Não deixo mais que isso, tá? Depois eu retiro, coloco o travesseiro normal de novo, com a fronha, né? E, às vezes, eu faço uma outra massagem, eu vou preparando alguma outra coisa, lavo as minhas mãos, tá bom? E promovo esse momento ali de cuidado e bem-estar pros clientes. Em seguida, a gente retira essa máscara. E por ser uma máscara de coloração preta, por conta do carvão ativado, ela é um pouquinho só mais difícil de tirar, tá? Mas é só ter calma. No caso aqui, o que eu fiz? Enquanto ela ia agindo, eu também deixei já separadinho os algodões que eu ia utilizar pra fazer a retirada dela já umedecidos, pra já eu ganhar tempo. Então, foi me facilitando demais. E essa é uma dica e um conselho que eu dou também pros profissionais que me acompanham aqui, tá bom? E é só ter calma, ter cautela, porque a máscara é assim mesmo, né? A máscara, ela, quando a gente vai retirar, como, no caso, a gente não tá no nosso banheiro, que vai só enxaguar, né, na pia, a gente vai utilizar uma toalhinha, um algodão, tem que ter mais calma mesmo pra fazer a retirada dela. Mas, com cautela, vai saindo tudo. E, gente, olha como ficou essa pele. Olha o combo que fez essa loção tônica da Tulipia e também essa máscara, que eu amei, da Flair. E lembrando que essa máscara, ela é a máscara pequenininha, que eu mostrei aqui, porque eu ganhei o conjuntinho dela, que vem três máscaras da Flair, da Beleza 10. Mas ela tem a versão também maior, tá? Em seguida, eu vim com firme flacid, que eu amo. Essa é a versão mini, né, menorzinha, home care. Mas vocês também podem utilizar a versão maior, que é de 300ml, que, inclusive, tá com promoção no site da Tulipia por 15% de desconto. Então, vai ser durante esse mês aí de janeiro, agora de 2023, e tá valendo super a pena, gente. Eu utilizei, no caso, o firme flacid como uma água termal, né, já que ela é um sprayzinho gostoso, né, vai ajudar como a ter a flacidez, promove essa hidratação, contém silício, sulfato de zinco, que é excelente pra peles oleosas. E, em seguida, eu vim com o Age Mate, que eu acho que é um dos meus sérums preferidos pra peles oleosas. Ela contém, na lista de ingredientes, a menta, a depantenol, o extrato de camomila, o nanoresveratrol, e também o óleo de semente de romã, que é antioxidante. Ele vai ajudar, né, nesse combate do excesso de oleosidade, vai trazer uma hidratação na medida certa pra peles oleosas, e por ela ter essa textura em sérum. É tão gostosa, gente. É tão... Ai, fica a pele, assim, sequinha, sabe? Se você conhece esse sérum, escreve aqui abaixo que eu quero saber. Se você não conhece também, porque você precisa conhecer de tão bom, e eu amo ele. E aí eu faço uma massagenzinha pro cliente relaxar ali, enquanto eu vou aplicando o sérum. E pra finalizar, e potencializar essa hidratação, e esse efeito antioxidante, eu vim com esse Elixir da Elemente, que é o Elixir R, tá? Que ele conta com nano ácido ferúlico, e também com resveratrol. E esse sérum, gente, ele é magnífico. Ele é bem fluido, parece uma aguinha mesmo, mas ele tem uma ação tão potente, assim, na pele. Ele auxilia contra a luz visível, ele é um potente antioxidante pra combater os radicais livres. Como esse meu cliente, ele tinha mais de 25 anos, eu quis trazer esse efeito também antioxidante pra limpeza. E olha como a pele dele ficou linda. Linda demais. Quem que fala que passou por uma extração? O nariz, ele ficou levemente vermelhinho, porque era o local onde mais tinha cravinho, mas olha como já amenizou. Como ficou muito mais hidratado, livre de sujeiras, de impurezas. A pele ficou muito mais macia, mais viçosa, e a gente já não consegue visualizar aquela descamação que no começo do vídeo tinha. Vocês lembram? Eu só faço uma massagenzinha pra finalizar. E acabamos aqui a limpeza de pele. Esse é o depois. Eu fiquei muito feliz com o resultado, muito mesmo. Eu espero também que vocês tenham gostado, que eu tenha agregado aqui com algum produto pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus, e comentem aqui abaixo o que vocês mais gostaram dessa limpeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.